Olá! Confiram agora o resumo do capítulo que vai para o ar no próximo dia 28 de fevereiro, na terça-feira, da novela Chocolate com Pimenta. Claus está interessado em descobrir as vantagens da união entre Danilo e Ana Francisca. Sebastián pede a Maurício para descobrir o plano do grupo, enquanto Jezebel tem certeza de que Danilo a colocará de volta na direção da fábrica. Enquanto Danilo e Lili namoram no carro, Jezebel corre atrás de Sansão que pegou seu chapéu e encontra Danilo. No entanto, Lili fica furiosa ao saber que ele pediu Olga em namoro. Jezebel informa que Danilo vai se casar com Ana Francisca, mas ele se recusa e promete a Terêncio que vai namorar Olga. Jezebel se demite e joga um bolo na cara de Roseli, enquanto Margarido faz o mesmo ao saber que Jezebel será a primeira dama. Ana Francisca ordena que Dália abra uma conta bancária, e Claus fica animado ao saber que ela tem um grande dote. Peixoto tenta seguir Dália, mas não consegue. Jezebel acredita que Bernadette não deve mais ir para o convento, mas sim se casar com um homem rico. Além disso, ela garante que fará a aproximação entre Ana Francisca e Danilo. E para ficar por dentro das próximas emoções da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ative o sininho das notificações. Aplausos Aplausos Aplausos